Essa receita vai ficar marcada aí na sua vida, se você estiver assistindo hoje e falar gosto de receita prática, rápida, fácil, anota aí E agora a gente vai começar com uma receita fácil, boa de fazer, nutritiva e gostosa Contra filé com molho chimichurri Vocês aí que estão do interiorzinho nosso aí, vai aprender uma maneira diferente de comer uma bistequinha de porco Vai misturar, pôr na panela, misturar e depois você põe no fogo, não pode mexer mais, tá bom? Não hoje, pessoal, não hoje Se você está assistindo essa videoaula para pegar umas receitinhas de tiva Então pode parar que não vai rolar não Agora se você está aqui para saber o que realmente é importante nessa modalidade anestésica Continue assistindo, ok? Solta a vinheta Olá, tripulantes do NAVE, tudo bem? Nessa videoaula do curso Anestesial Básico Nós vamos conversar um pouco sobre a anestesia total intravenosa A anestesia total intravenosa, mais conhecida como tiva, é uma modalidade anestésica exclusivamente injetável E que tem as características de promover hipnose, analgesia e miurrelaxamento adequados para a realização de procedimentos cirúrgicos A tiva vem recebendo destaque desde a década de 70 Porque foi quando começou a evolução da síntese de medicamentos Medicamentos mais seguros e também que tenham biotransformação mais rápida Ao mesmo tempo, também os mecanismos de administração desses medicamentos passaram a ser mais seguros Dando mais segurança para o anestesista Nessa videoaula nós vamos abordar as vantagens e desvantagens dessa modalidade anestésica Os métodos de administração E os fatores que influenciam a anestesia total intravenosa, ok? Bora lá! TIVA Há uma comparação totalmente desnecessária com a anestesia inalatória Ah, eu sou tintiva, eu sou tintiva Rapaz, só aqui no Brasil para ter essa discussão ridícula Mas como essa comparação é inevitável, nós vamos ver as vantagens e desvantagens dessas modalidades Bom, como vantagens da TIVA em relação à anestesia inalatória Nós temos maior estabilidade hemodinâmica Menor resposta endócrina ao estresse cirúrgico Poluição ambiental zero Independência do sistema pulmonar na anestesia Analgesia E a não necessidade de um aparelho de anestesia inalatória para o procedimento Por outro lado, nós temos algumas desvantagens Como, por exemplo, mudança de plano anestésico mais lenta A maioria dos medicamentos apresenta efeito cumulativo As informações farmacodinâmicas e farmacocinéticas dos medicamentos São pautadas em animais saudáveis Os sistemas de biotransformação e excreção são mais exigidos E as alterações fisiológicas do paciente podem alterar completamente o perfil da anestesia Algumas dessas comparações são meio infundadas Como, por exemplo, maior estabilidade hemodinâmica Realmente, a ativa tem maior estabilidade hemodinâmica Mas se nós entendermos que o protocolo anestésico a ser feito Vai ter dois, três, até quatro medicamentos Então nós estamos utilizando menores doses Diminuindo efeitos indesejáveis Agora, se nós fizermos uma ativa apenas com propofol A depressão hemodinâmica talvez seja a mesma do anestésico inalatório ou até maior Outra comparação é analgesia Se nós pensarmos, o propofol e os anestésicos inalatórios Não são analgésicos Então nesse caso, tanto uma modalidade quanto a outra Nós temos que fazer associações de medicamentos Para conseguir hipnose, analgesia e miorrelaxamento Adequados para a realização do procedimento cirúrgico E diminuir também os efeitos deletérios para o paciente Já aproveitando, nós vamos falar aqui um pouquinho só dos medicamentos mais utilizados na ativa O propofol é a base da ativa Como nós vimos lá na aula de agentes intravenosos O propofol tem rápida biotransformação Então o efeito cumulativo dele não é tão relevante assim Ele é um excelente medicamento para nós fazermos anestesia total intravenosa de curta duração Mais ou menos 60 até 90 minutos O mesmo vale para alfaxalona Mas nós não podemos usar só esses medicamentos Ou propofol ou alfaxalona Principalmente porque eles não promovem analgesia Então nós fazemos as associações Que geralmente são Com opióides, com agonistas alfadores adrenérgicos Cetamina, lidocaína e outros adjuvantes Já em grandes animais o negócio é um pouco diferente Ainda que nós tenhamos protocolos com a base do propofol A maioria deles tem base no EGG, no dissociativo e no agonista alfa-2 adrenérgico Ainda que seja uma anestesia total intravenosa Nós temos que lembrar que essa anestesia não promove hipnose Ela basicamente é uma anestesia dissociativa Eu decidi aqui não abordar protocolos anestésicos Porque eu posso ficar horas, dias aqui montando protocolo anestésico Para cada espécie diferente Para cada situação diferente Para cada procedimento cirúrgico diferente Coisa que vocês mesmo podem fazer procurando artigos publicados Ou livros textos sobre o tema, ok? Então, pelo menos a meu ver É mais importante a gente falar sobre como administrar esses medicamentos E também quais são os fatores que podem influenciar na ativa Nós temos algumas possibilidades de fazer ativa O mais simplório deles é o bolo simples A gente faz uma administração E rapidamente nós temos um pico de concentração do anestésico E depois esse pico cai drasticamente E basicamente nós temos o tempo anestésico De acordo com o período de ação do medicamento Geralmente nós utilizamos essa modalidade Para procedimentos rápidos e ambulatoriais A outra modalidade é o bolo intermitente Bolo intermitente é tenso, hein? O bolo intermitente parece aquela brincadeira do vivo morto morto vivo Eu não entendi o que ele falou Porque o que acontece? É uma sucessão de bolos Um atrás do outro Que vão promover picos de concentração E vales de concentração E isso basicamente vai deixar o animal muito profundo na anestesia Em algum momento bem superficial Geralmente o próximo bolo é feito quando o animal começa a se mexer Ou seja, é uma modalidade de administração péssima O jeito correto de administrar ativa é por infusão contínua Como que nós fazemos isso? Nós administramos uma dose de ataque Que vai promover uma concentração plasmática bem interessante E depois nós deixamos uma taxa fixa de infusão daquele medicamento Ou da mistura Para que mantenha padrões de concentração plasmática adequados Para que esse animal seja mantido em anestesia Essas taxas são pré-determinadas em estudos científicos Os quais padronizam os medicamentos, as doses e as taxas Para aquela determinada espécie E basicamente para aquela situação cirúrgica Isso tudo envolve padrões de farmacocinética e farmacodinâmica Que nesse caso, nessa videoaula, não tem como a gente abordar Mas eu sugiro que vocês consultem aqui o material que está na descrição Porque é um assunto bem rico E quem for trabalhar com anestesia total intravenosa Tem que ter um conhecimento razoável de meia vida De volume de distribuição De biotransformação e discreção de medicamentos Para que entenda melhor como que funciona essa modalidade, ok? Bom, eu falei para vocês que a gente mantém uma taxa fixa de infusão Mas na prática não é isso que acontece A gente trabalha essa taxa de acordo com o plano anestésico do paciente Se ele estiver superficial, a gente aumenta a taxa Se ele estiver profundo, a gente diminui um pouco Outra coisa que nós não podemos esquecer É que basicamente todos os medicamentos que nós utilizamos Têm algum efeito cumulativo Então se a anestesia por infusão for se prolongando Geralmente a concentração plasmática desses medicamentos tende a aumentar um pouco Daí a gente vai diminuindo essa taxa ao longo do tempo Para a gente realizar uma anestesia total intravenosa com segurança É fundamental que nós utilizemos bombas de infusão Que podem ser de seringa ou as peristálticas, de equipo Geralmente em pequenos animais nós utilizamos as bombas de seringa Porque elas são muito mais precisas e o volume é bem pequeno Já em grandes animais que o volume é maior, aí a gente acaba utilizando bombas de equipo Ainda, o ideal é que a gente tenha uma bomba de infusão para cada medicamento Isso é importante porque a gente pode alterar uma taxa de velocidade de um e não alterar dos outros Porém, a gente também pode fazer a mistura Só que a gente tem que entender que a velocidade vai ser igual para todos Como eu falei, para grandes animais a gente usa bombas de equipo ou as peristálticas Porque elas aceitam volumes maiores Adriano, dá para fazer contando as gotas? Meu velho, que dá dá Eu já fiz muito isso e de vez em quando ainda continuo fazendo Mas tem risco Mesmo que a gente saiba que um ML no equipo macrogotas corresponde a 20 gotas E no de microgotas corresponde a 60 gotas Isso não é nada preciso Então a taxa de infusão, ela certeza que vai ser totalmente diferente do que a gente está pensando Um esquema bem bagualesco, como diz os gaúchos Nós ainda temos a modalidade de administração de infusão alvo controlada Ela é o melhor dos mundos, mas basicamente é feita só na medicina Ainda que tenha alguns trabalhos científicos na veterinária com isso Por quê? Nós temos que alimentar um software com informações do paciente Como raça, peso, idade, exames laboratoriais E essas bombas vão trabalhar acelerando ou diminuindo a velocidade de infusão dos medicamentos De acordo com todas essas informações Isso na veterinária ainda é impraticável Porque nós temos uma variação de espécies e de raças muito grande Então agora nós estamos trabalhando com um animal de 2 kg De repente, à tarde, eu posso estar com outra espécie de 400, 500 kg Então as informações que a gente vai ter que alimentar esse software Elas são extremamente abrangentes Muito maior do que na medicina Os protocolos de tiva determinados por estudos Geralmente são realizados em animais saudáveis E em procedimentos padrão, procedimentos eletivos Aí a gente pega essa receita de bolo e sai jogando na nossa rotina aí Cadela com piometra, animal hipotenso, animal hepatopata Isso pra dar um problema é muito fácil Isso ocorre porque esses protocolos foram determinados Com padrões rígidos de farmacocinética e de farmacodinâmica Ou seja, eles funcionam bem pra aquela situação Mas a partir do momento que a gente tem uma situação nova, diferente As grandezas de farmacocinética e farmacodinâmica mudam muito E é aí que está o grande lance da anestesia total intravenosa Nós vamos destacar aqui alguns fatores que podem influenciar essa anestesia A espécie é o primeiro fator que a gente tem Porque nós temos pacientes de 50 gramas ou até de 1 tonelada E isso muda completamente a dinâmica dos medicamentos A gente pode ver, por exemplo, que em ratos A taxa de infusão média de propofol é por volta de 0,6 a 0,8 mg quilo minuto E já em equinos é de 0,1 a 0,2 mg quilo minuto Ou seja, bem diferente Se nós pensarmos então em aves ou répteis Aí o troço muda de figura completamente A raça é um outro componente fundamental Nós vamos ver que se a gente focar só em cão Nós vamos ter animais que tem porte mais obeso Animais mais magros Animais que tendem a ser sedentários Outros mais atleta Isso tudo também vai alterar a dinâmica dos medicamentos A gente pode ver nesse trabalho aqui Que a atividade enzimática de cães da raça Beagle É muito maior do que da raça Greyhound Fazendo com que a biotransformação do propofol Seja muito mais rápida pro Beagle do que pro Greyhound O sexo também tem diferença Nós temos um componente hormonal diferente entre machos e fêmeas Que pode alterar a dinâmica dos medicamentos Nesse mesmo trabalho Os autores estudaram a atividade enzimática em cães mestiços Machos e fêmeas E perceberam que a atividade enzimática nos machos Foi maior do que nas fêmeas A idade também é importante Nós não podemos esquecer que os neonatos ainda não têm O sistema de biotransformação totalmente maduro E eles também retém mais água do que os adultos e os idosos Por um outro lado, os idosos já têm deficiência de biotransformação De excreção e menor quantidade de água no corpo Essa revisão aqui demonstra bem essa diferença Nós podemos ver nessa figura Que as taxas de infusão de propofol para manutenção anestésica em humanos Vai diminuindo com o avançar da idade Chegando a ser até 50% menor em idosos Comparado aos pacientes jovens Nessa outra, nós podemos ver que a concentração sérica de creatinina Tende a aumentar com o passar do tempo E a depuração de creatinina no ser humano Tende a diminuir com o passar do tempo A condição fisiológica é muito importante Para a determinação dessa taxa de infusão Pacientes, por exemplo, que têm acidose metabólica Tendem a ter potencialização de anestésicos ácidos Como o propofol Já anestésicos básicos, como a lidocaína Tendem a perder a potência Quadros de potenção também podem alterar o padrão da ativa Porque certamente vai ter diminuição do fluxo hepático e renal Comprometendo a biotransformação e excreção Dependendo do medicamento que está sendo utilizado Pacientes hepatopatas também podem apresentar algum problema nessa modalidade A depender do medicamento que a gente vai abordar A gente pode ver nesse trabalho aqui Que pacientes humanos que passaram por cirurgia de fígado Tiveram a concentração de morfina mantida por mais tempo E a formação de metabólitos menor Comparado, por exemplo, com os pacientes que sofreram cirurgia de cólon Deixando evidente que medicamentos que necessitam exclusivamente do fígado Podem ter comprometimento de biotransformação em pacientes hepatopatas Já esse outro artigo que avaliou a farmacocinética e farmacodinâmica do remifentanil Em pacientes com severa lesão hepática Não detectaram diferença entre pacientes saudáveis e hepatopatas Obviamente porque a biotransformação do remifentanil independe da saúde hepática A interação medicamentosa é muito importante por dois motivos O primeiro é que pode ocorrer antagonismo químico Quando a gente junta os dois medicamentos na mesma solução Então um pode quelar o outro a ponto de inativar aquele medicamento A outra é que a infusão contínua de dois, três ou quatro medicamentos Podem promover efeitos aditivos, cinérgicos ou até antagônicos Alterando completamente a dinâmica daquele medicamento Quando ele é feito isoladamente Esses dois trabalhos trazem informações importantes Sobre a interação medicamentosa de alguns medicamentos Bom, como a gente já falou O tempo também é peça-chave nessa anestesia Geralmente, com o passar do tempo As concentrações plasmáticas dos medicamentos vão aumentando Por conta do efeito cumulativo Que pode ser maior ou menor dependendo do medicamento E isso vai influenciar na dinâmica da anestesia Então, meu velho Diante de tudo isso Você toma muito cuidado com essas receitinhas de bolo Que rolam aí na internet Porque a gente não sabe Pra qual paciente ela foi feita Pra qual procedimento cirúrgico ela foi feita E se ela funcionou ou não na verdade Pra dar problema na sua mão é dois palitos E aí não tem ninguém pra te ajudar naquela situação Obviamente, com o passar do tempo Com a experiência adquirida Vocês mesmos vão montar os protocolos anestésicos de Tiva Para cada paciente, para cada situação Mas eu recomendo começar com um procedimento simples Padrão em pacientes rígidos Para ir ganhando experiência e depois ir testando alguma coisa diferente Ok? Como conclusão dessa videoaula Nós temos que as principais vantagens da anestesia total intravenosa É a maior estabilidade cardiovascular E a ausência de poluição ambiental Como principais desvantagens Nós temos que as alterações cinéticas dos medicamentos Ocorrem de acordo com a fisiologia do paciente E essa modalidade exige muito mais do fígado e dos rins Do que a inalatória A Tiva deve sempre ser realizada em infusão contínua E utilizando bombas de infusão Para que a anestesia tenha maior precisão A condição fisiológica do paciente E o tempo anestésico São fundamentais no processo de escolha de medicamentos E taxa de infusão na Tiva Bom pessoal Certamente esse assunto daria 5, 6 videoaulas Que ele é bem rico e bem extenso Mas eu espero que com esse tempo que a gente conversou aqui Nós tenhamos enfocado em alguns pontos interessantes sobre a Tiva Convido vocês a lerem o material aqui da descrição Que tem conceitos de farmacocinética e farmacodinâmica Bem interessantes Para que vocês tenham mais base Para começarem a fazer anestesia total intravenosa Agradeço quem está acompanhando as nossas videoaulas Ao longo do tempo E também comentem aqui Coloquem sugestões, comentários, críticas Deem like e dislike Isso é bem interessante para a gente Porque a gente tende a melhorar as nossas videoaulas Um grande abraço e até breve Música Legenda Adriana Zanotto